Brasil, o mais temido de todos os tempos o que o povo ama ver na pista o que esperar de Júnior Latércio quando soltar os pretinhos no breves procurando tar o gado no chão, né? vai dar certo que é o que o homem sabe fazer a vida inteira só aprendeu a fazer isso, se não fizer está morto e vamos para o bolo antes já estava com 500 aí, mas parece que estão chamando mais se chama mais o padre Renício está pronto, ele disse pronto, preparado e querendo boa tarde Júnior Latércio, como é que o senhor está, tudo certo? tudo primeiro como foi de viagem, tudo tranquilo para o carro de hoje? primeira queria saber, eu não vou perguntar se o senhor está pronto, nem preparado porque isso aí eu já sei minha única dúvida é como é que o senhor está em relação a sua nova montaria a expectativa para o carro de hoje e seu adversário na mais tarde nós vamos para ali, pegar ali, mas está tudo em ordem o carro está em ordem e na mais tarde nós se pega ali, né? acabei de falar vai ganhar o que botar mais ruim acabei de falar com o Vinícius ali, disse que a confiança está a mil que se vier de lá para aumentar, ele aumenta que a confiança no senhor é imensa pronto, nós estamos prontos aqui isso não é novidade isso não é novidade isso não é novidade, mas o menino é bom raqueiro, mas vamos correr aí que aí tem um campeão só, né? que Deus abençoe, que vença o melhor e que ninguém saia machucado, seu Júnior amém